mostrar o que acontece durante uma reunião espírita vista do outro lado, do lado dos espíritos. Muito bem, começamos com a primeira imagem dando os créditos ao trabalho, todos os envolvidos no trabalho e logo em seguida a primeira cena do primeiro capítulo. Antônio Caros Tonini envulitando com um companheiro que vai acompanhá-lo até a casa espírita de uma região que ele conhecia bem. Ele morou nessa cidade, trabalhava noutra casa, era um trabalhador espírita, desencarnou e do outro lado da vida quis conhecer o que acontecia durante uma reunião. Já que do lado de cá ele tinha conhecimento, do lado de lá ele queria saber como as coisas funcionavam. Muito bem, costumo brincar que nessa cena em que eles estão volitando você não deve tentar fazer isso em casa, porque com este corpíteo ainda não é possível volitar. Já dentro da casa espírita, eles são recebidos por um responsável, toda a casa espírita, todo o núcleo. Em qualquer organização terrestre, sempre existe um espírito responsável que cuida do bastidor e a casa espírita não é diferente. Joel é o espírito encarregado dessa direção. Ele recebe Tonini, o cumprimenta e aproveita para apresentar a Tonini Marcos. O espírito que está logo atrás do Joel, à direita, é que ficará responsável por acompanhar Tonini nas suas observações durante a reunião. Logo em seguida, o mesmo Joel reúne todos os trabalhadores horas antes até da reunião começar aqui na Terra. Todos os trabalhadores se aproximam, vão ao salão principal, para a prece e para a sua preparação. Costumo brincar também que nessa reunião de espíritos não tem nenhum anjo com asa. Os espíritos, nada mais, nada menos, são aqueles que saem da Terra e continuam suas experiências do outro lado. Portanto, há muito trabalhador aqui da Terra que desencarna e continua trabalhando na sua casa de origem, por exemplo. Feita a preparação, começam as observações ainda sem o público ter chegado à casa. Uma das coisas a que Tonini se refere é que toda instituição tem uma equipe de defesa, uma equipe de segurança. Por que isso? Ora, porque aqui na crosta aglutinam-se muitos espíritos que não têm o ideal do Cristo, estão distantes das lições de Jesus e, portanto, eles poderiam invadir o ambiente. É preciso ter seguranças para isso. E já no salão principal, o Tonini mostra, numa posição mais alta, como se estivessem numa outra estrutura, e veremos mais adiante como é que isso é feito, dois responsáveis pela segurança estão dentro do salão, com um dispositivo que permite, eventualmente, se for necessário, sedar com um pequeno raio, que não mata ninguém, mas pode sedar um espírito que esteja presente à reunião, e ainda que tenha sido autorizado, na hipótese dele ter um surto, ele possa simplesmente ser sedado, sem causar maiores constrangimentos ao desenrolar da reunião. Então, o Marcos mostra ao Tonini esses dois espíritos que já estão apostos para essa eventualidade, quando os encarnados e os desencarnados forem admitidos ao salão principal. Falamos, então, de uma primeira equipe, que é a equipe de segurança, que a Casa Espírita deve e tem. Agora vamos falar de uma outra equipe que também a Casa Espírita tem. É a equipe médica. O responsável pela equipe médica já está no ambiente que será utilizado para os passes. e observa-se que dois trabalhadores carregam uma espécie de ânfora à mão e o Tonini pergunta o que é isso ao Marcos. E o Marcos explica que aqueles são recursos colhidos na natureza. Aqui, na natureza densa, mas eles recolhem os fluidos que são emitidos pela natureza densa. Vamos ver que tipos de fluidos são obtidos na natureza. Essências que saem das árvores, das raízes, das cascas das árvores, muito antes das folhas, mas também dos frutos e também das flores. E, é claro, não podemos esquecer da água, o solvente universal, de onde saem muitos recursos para o tratamento na Casa Espírita durante a atividade do passe. Portanto, esses fluidos que são manipulados, juntos com a doação particular de cada espírito que secunda o passe, e de cada doador de fluidos aqui encarnado, que normalmente chamamos de passista, esses três recursos, os recursos do mundo espiritual, os recursos da natureza, os recursos dos espíritos e os recursos do encarnado, compõem uma trilogia que vai receber um quarto elemento, que são recursos de mais alto. Mas nós falaremos disso mais à frente nessa história. Conhecida a equipe médica, vamos passar a uma equipe que normalmente nós não temos notícia, de que nós não temos notícia usual. uma equipe que faz o trabalho com equipamentos na Casa Espírita. A cena que você está vendo agora, mostra alguns desses equipamentos. Talvez haja um excesso de equipamentos na cena que você está vendo, mas há intercomunicadores e há outros dispositivos até que nós nem conhecemos. Mas vamos, pelo menos, mostrar um desses dispositivos e como ele trabalha, e como ele funciona, que é esse dispositivo que o Tonini está observando, em primeiro plano. Então, os espíritos estão preparando alguns dispositivos, muitos dos quais nós nem conhecemos, mas este em particular nós vamos detalhar mais à frente. Há uma outra ocorrência nessa cena. Há um espírito ajeitando uma tela que não será visível aos encarnados. Essa tela vai fornecer base para imagens lá na vida espiritual, para os espíritos que estiverem assistindo à palestra. Falaremos mais sobre isso também depois. Agora sim, está chegando a hora do público ser admitido ao centro espírita. Como é uma casa muito grande, alguém que mora no centro, que faz o serviço de zeladoria do centro, está indo abrir a porta, enquanto Marcos e Tonini, em primeiro plano, fazem comentários a respeito. Na imagem seguinte, uma coisa que não sabíamos, não sabíamos como os espíritos faziam. Está certo que o desenho pode ter sido exagerado, porque nós não temos noção de como essas coisas funcionam do outro lado da vida. E mesmo a descrição de Tonini não é suficiente para nós idealizarmos que desenho poderia ser feito. Muito bem. Na imagem, você vê uma espécie de luminosidade como se fosse um portal. Para quem assistiu filmes em que há portais para serem atravessados, não é? Esse seria um portal. Qual é a finalidade desse portal logo à frente da entrada de uma casa espírita? É exatamente para evitar que espíritos não autorizados entrem naquele ambiente. E não é preciso ninguém ficar impedindo a entrada desse ou daquele, o que seria muito constrangedor. É um portal iluminado e que só permite passar espíritos acima de determinada frequência de pensamento. Portanto, nós não temos maiores preocupações quando entramos na casa espírita desse jeito, porque os espíritos não autorizados ficam lá fora. Naturalmente, há aqueles casos difíceis, por exemplo, de uma ligação obsessiva entre um encarnado e um desencarnado, cuja separação talvez não fosse conveniente. Há mesmo referência na bibliografia espírita que uma obsessão de muito tempo não pode ser desligada de uma hora para a outra, porque, inclusive, pode haver prejuízo de saúde, às vezes até de morte, para aquele que está encarnado. Esse portal, então, tem essa finalidade. Separa sem precisar ninguém ficar lá impedindo a entrada deste ou daquele e, portanto, não constrangendo os trabalhadores. Vocês vão notar aí que há trabalhadores encarnados entrando. Há, inclusive, uma criança dando a mão à sua mãe. Estão entrando porque a Casa Espírita também tem, no dia da reunião pública, um espaço reservado à noção espírita e evangélica, segundo o Espiritismo, para crianças e jovens. E essa casa tem essa atividade durante a reunião pública. É uma casa grande. E você pode ver também, à frente da imagem, vários Espíritos com o perispírito de tonalidades diferentes. Foi usada a cor escura para mostrar aqueles Espíritos que estão aqui na crosta e que não conseguem ascensão e, portanto, diante daquela luz muito grande que o portal oferece, muitos até confundem como sendo ali a porta do céu. Há essa referência. Mas não é o céu. É aqui uma casa espírita recebendo necessitados do mundo espiritual e também aqui do mundo material. Estes Espíritos mais escuros na cena, eles não estão autorizados a entrar. Isso é feito de maneira muito natural, como já explicamos. Muito bem. Já dentro da casa, passemos a outro momento importante na reunião. É o momento de preparação. A reunião está por começar. A maioria das casas usa o recurso da música, da música ambiente, da música de fundo, suave, mas que emociona e que fica permanentemente recebendo os companheiros que estão chegando. Mas, em algumas casas, há também a música ao vivo, onde um trabalhador que toca algum instrumento, faz sempre o violão e também canta, faz uma apresentação, às vezes até mesmo a prece musical. Na imagem que você está vendo, esse trabalhador tocando violão faz, então, a preparação do ambiente. E aí, já chegam os primeiros recursos de instâncias superiores. Essa referência de recursos que vêm de instâncias superiores foi pela primeira vez mostrada na obra discografada por Francisco Cândido Xavier, chamada Os Mensageiros, o segundo livro da série André Luiz. Foi lá que André Luiz, pela primeira vez, falou que na hora do passe, feito lá na vida espiritual, também existem recursos chegando de mais alto, mostrando que há uma hierarquia muito interessante que nós vamos conhecer um dia ou vamos relembrar um dia de como funcionam os trabalhos intercessórios. Esses recursos caindo sobre o orador caem também sobre toda a plateia que já está presente, como se fossem pequenas pétalas, pequenos flocos de energia. Caem sobre todos para melhorar a condição ambiente. Não é ainda o passe, mas os recursos chegam logo no início, como uma preparação dos trabalhadores para quem vai fazer a palestra, para os demais trabalhadores e também para o público que vai ouvir e participar. Muito bem. Feita a prece, começa a reunião. O orador está à mesa, ladeado por dois cooperadores encarnados que os sustentam na atividade com recursos energéticos e, atrás dele, dois espíritos fazem a sustentação do outro lado da vida. Em primeiro plano, você nota que algumas pessoas estão na plateia e nós vamos prestar mais atenção nessa moça que está mais à esquerda do vídeo. A palestra começa e um jato que liga, um jato de luz que liga pensamento do espírito que está atrás do orador encarnado e a mente do orador mostra o seguinte. A ideia é passar que existe uma ligação de quem fala na casa espírita com a mentoria. Pode ser o mentor do próprio orador ou alguém mais que está ali para secundar a fluência das ideias. Mas um detalhe, esse espírito que está por trás disso, que facilita as lembranças do orador, não pode nunca colocar na boca do orador ou melhor, terá muita dificuldade de o fazer, nunca a gente não deve falar, caso a informação não esteja no conhecimento do orador. Se o orador não conhece uma história que seria muito bom contar naquele momento, mas ele desconhece essa história ainda que o mentor conheça a história, ele terá muita dificuldade de passar isso. Por quê? É como se nós não tendo um arquivo no computador quiséssemos chamá-lo, quiséssemos buscá-lo. Nós não vamos conseguir. Por quê? Porque o arquivo não está lá. Portanto, o orador traz o seu conhecimento, é com este conhecimento que os espíritos trabalham. Claro, pode haver exceções. Às vezes, uma providência, uma visão, uma imagem pode ser mostrada ao orador, a audiência do orador pode ser ativada de modo a ele falar uma coisa, vendo o que está acontecendo para ilustrar melhor. Mas, isso nem sempre acontece para a maioria dos oradores encarnados aqui. O fato é que a palestra desenrola e, normalmente, nós não imaginamos o que está por trás de uma palestra. Porque, na mente daqueles que assistem à palestra, os pensamentos estão sendo trabalhados. as ideias do orador sendo colocadas acabam despertando os pensamentos de todos os encarnados. Esta jovem, em primeiro plano, tão logo o orador faz uma referência às atitudes evangélicas, do respeito ao próximo, faz com que a moça lembre imediatamente de um episódio daquele dia, no início do dia que ocorreu entre ela e sua mãe. Por uma bagatela, uma coisa mínima, ela brigou com a mãe antes de sair para o trabalho. Falou-lhe rispidamente e, depois, saiu, como a gente costuma dizer, pisando nas tamancas, bateu a porta e deixou a mãe entristecida. pois, quando o orador fez a referência evangélica, imediatamente ela se lembrou do inconveniente que plantara no coração materno. E, ouvindo a palestra e a referência evangélica, propôs a si mesmo, quando chegar em casa, vou pedir desculpas à minha mãe. Estas e outras ocorrências são mais comuns do que a gente imagina e nós, aqueles que falam em público e aqueles que ouvem aqui na Terra, não têm noção do que está acontecendo perto, portas íntimas adentro da criatura, porque os pensamentos não param e, às vezes, a reflexão de um minuto é motivação para a mudança de comportamento, que é o que se deseja. A proposta de Jesus é que mudemos o nosso comportamento. Não para sermos bonzinhos, é porque existe uma relação entre comportamento e doença, por exemplo, que nós sabemos hoje pela doutrina espírita. E, por isso, a advertência de Jesus toda vez que curava, primeiro uma, a advertência de que Jesus não curava ninguém, ele propunha a cura, acrescentava recursos, mas a cura só viria se a pessoa se modificasse. Então, ao curar, Jesus sempre dizia tua vontade te curou, vá e não erres mais para não te acontecer coisa pior. Ora, que referência é essa? Senão, uma relação de causa e efeito entre comportamento e doença. São os nossos comportamentos que geram as nossas doenças. Voltando um pouco atrás, nós falamos agora há pouco na palavra vontade para ilustrar uma frase de Jesus, mas Jesus usou a palavra fé. e fé, segundo Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma combinação de três fatores, vontade, certeza e lucidez. Vontade para desejar fazer, certeza de que vai conseguir e lucidez para escolher os melhores caminhos. Isso está no capítulo repetindo, 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, portanto, essa referência mostra, como eu já falei, uma relação de causa e efeito entre a minha vontade e as minhas doenças. O meu comportamento e as minhas doenças. Muito bem. Seguimos em frente agora na história. Marcos e Tamini observam agora entre o público uma senhora no centro da cena cujos pensamentos, pela cor da nuvem que está em torno dela, mostram que ela não está pensando bem. Os Espíritos estão observando isso. Na Terra não conseguimos fazer isso, mas lá eles conseguem. Essa senhora está pensando em alguma coisa que não é boa e, portanto, esses pensamentos acabam escorrendo para o seu tórax e ela sente uma certa pressão no tórax. E Marcos diz ao Tonini o seguinte, olha, ela gera o próprio desconforto, mais uma vez a tese de que as nossas doenças têm causa no nosso comportamento. O que pode ser um pensamento porque o livro não fala o que ela estava pensando de ruim. Mas nós podemos aqui imaginar uma série de situações. Por exemplo, que essa senhora não gosta da Nora. Pode acontecer? Pode e talvez seja mais comum do que a gente imagina. Ela não gosta da Nora porque se sente responsável pela felicidade do filho. Ela acha que o filho fez uma má escolha. Ora, se a escolha é dele e ele já é maior de idade, ele que enfrente a situação. Eu não consigo mais, numa idade como essa senhora está, interferir na vida do filho sem prejuízo a mim mesmo. E, portanto, pensando o mal da Nora, esses pensamentos nocivos acabam se sobrepondo aqui no tórax, junto do órgão que é o do sentimento, o coração. E essa pressão a faz sentir-se mal. É a primeira vez que ela está indo ao centro espírita, por exemplo, porque alguém lhe falou ah, se você tomar um passe vai sarar. E, de fato, Marcos diz a Tonini que ela vai à sala de passe, vai tomar passe e os espíritos vão remover aquela nuvem escura. Mas, se ela não mudar o comportamento, ela vai continuar com esse problema, porque se chegar em casa e voltar a pensar mal da Nora, ela vai produzir novamente aquele teor de pensamento que vai escorrer e vai se concentrar logo acima do órgão do sentimento. Esse desconforto vai permanecer. Ela só vai sarar o dia que ela mudar o comportamento, marcando a tese de Jesus, que são os nossos comportamentos que geram as nossas doenças. Portanto, ela vai tomar passe várias vezes e vai melhorar, mas ela é a geradora das próximas, do próximo desconforto. Se esse desconforto prosseguir, ela pode ter, por exemplo, vou dar um exemplo, isso não quer dizer que o que eu vou citar seja o caso de todas as pessoas que passam por esse problema. Pode ser que ela tenha e desenvolva nódulos no seio, por exemplo. Se esse problema persistir, é possível que o câncer venha também nessa região. e às vezes em palestra algum homem levanta a mão. Seu américo, quer dizer que eu nunca vou ter câncer aqui no tórax porque eu não tenho seio? Eu respondo, cuidado, porque o órgão de choque pode ser outro. Somos nós que localizamos a energia negativa onde a gente quiser. Por quê? Porque há órgãos de choque por todo o corpo e às vezes, se na mulher é aqui, nesse caso, no homem pode ser no outro órgão. Mas vamos em frente. agora a cena mostra três pessoas, uma dormindo profundamente, a outra cochilando e uma terceira, uma senhora, que está piscando pesado. Por que colocamos isso? O livro fala que as pessoas, quando vão a uma casa espírita, nem sempre se comportam atentos. Há, pelo menos, três causas identificáveis. Podem existir outras. Aquele senhorzinho mais no fundo, que dorme profundamente, faz um trabalho difícil, um trabalho braçal, chegando à casa espírita, está cansado. O ambiente da casa espírita favorece a leveza do ambiente do ponto de vista fluídico, energético, facilita. Ele aproveita aqueles instantes e acaba descansando ali mesmo. Já isso não acontece com aquela senhora que está piscando duro. Ela não está prestando atenção direito na palestra e, quando não presta atenção, ela se desinteressa, acaba fechando os olhos, muitas vezes, piscando duro. É capaz de dormir. Talvez seja por causa também do orador. O orador, às vezes, não está agradando. Pode acontecer, não está num dia bom, não está num dia feliz, mas também ela não exerceu a vontade no sentido de aprender com as lições que são faladas na casa espírita. Todo orador, todo falador da casa espírita tem uma coisa a dizer, tem uma experiência a contar e, portanto, nós podemos nos utilizar dessas experiências se estivermos atentos. Mas, em primeiro plano, aquele que dorme profundamente, esse senhor está sob influência. O espírito que o influencia não gosta que ele vá ao centro. Ele não entrou, está lá do lado de fora e tem uma nuvenzinha escura aí, um pensamento, como se fosse um jato de pensamento escuro, dirigido a ele pelo seu amigo, o obsessor, que o aguarda sair do centro. Ele não conseguiu entrar, mas lá do lado de fora ele hipnotiza à distância o seu companheiro encarnado. Por quê? Há múltiplas explicações. O livro não fala qual é esse caso, mas muitas pessoas dormem numa reunião por influência obsessiva ou por influência perniciosa de espíritos que não puderam entrar e não querem que o seu protegido, entre aspas, se desconecte da sua tomada mental. Porque quase sempre quando a pessoa entra na casa espírita e enxerga o mundo de outro ângulo, com a outra panorâmica, essas conexões com espíritos necessitados e inferiores acabam se desfazendo. e esses espíritos não querem que isso aconteça. Mas prosseguamos no nosso centro espírita visitando as tarefas lá do outro lado. Agora é um senhor cuja tela mental nós não estamos vendo ainda, mas vai aparecer daqui a pouco na sua tela. Tonini está percebendo com a ajuda de Marcos que este cavaleiro não está atento à palestra. Ele olha, mas não vê. Não enxerga. Ele está pensando em alguma coisa. Vamos ver o pensamento dele. Ele está pensando nos negócios. Está se vendo na mesa de trabalho, no escritório. Tonini pergunta a Marcos se ele está com algum problema. Ele diz não. Ele só está preocupado em ganhar dinheiro. Pode ser que esteja visitando pela primeira vez a casa espírita e ainda não atentou para a proposta dos espíritos. portanto, isso é muito comum na casa. Aquelas pessoas que vão assistir a palestra, mas estão vivendo uma outra realidade nos seus pensamentos. Bem, agora chegou a hora de nós conhecermos o que acontece do outro lado da vida para aqueles espíritos que entraram para também assistir a palestra. Algumas pessoas podem ficar preocupadas quando entram em uma casa e sentam-se à cadeira, elas podem se perguntar será que eu estou sentada no colo de um espírito ou é ele que está no meu colo? Isso seria constrangedor. Nós, na casa espírita, não temos essa preocupação quando já somos de algum tempo na doutrina, mas aqueles que chegam pela primeira vez podem ter essa dúvida. a cena que você vai ver mostra que há um mezanino, uma região estruturada no mundo espiritual com recursos de matéria do mundo espiritual para receber exatamente os espíritos que vão acompanhar a palestra. Eles estão ali no mezanino assistindo a palestra. Agora vai entrar em ação aquela tela que estava atrás da mesa do orador, foi mostrada na preparação e que os encarnados não veem a tela, mas os desencarnados estão vendo. Quando o orador faz uma referência a Jesus de Nazaré , ensinando determinada parábola, essa imagem vem à frente de todos. Os espíritos, os encarnados não vão ver, a menos que tenha alguma coisa do projeto imagem. Mas, lá na vida espiritual, esse recurso é bastante utilizado, mostrando que também na vida espiritual eles usam a imagem para comunicar melhor uma ideia. E lá eles devem ter os originais da vida de Jesus e, portanto, eles podem ver ao vivo e em cores como é que foi isso. Muito bem, agora vamos sair da reunião pública e vamos a um outro setor da casa. estamos agora vendo uma cena na área dedicada às crianças. Antigamente se chamava de evangelização infantil, algumas casas hoje chamam de apoio à família ou a educação espírita da infância. Nós estamos vendo dois ambientes de crianças menores à esquerda e por dentro da parede que para os espíritos não tem muita interferência, uma parede aqui na terra, nós estamos vendo a sala contígua do lado direito, crianças um pouco maiores e uma professora em cada uma das salas fazendo a sua aula, mostrando a sua aula e fazendo a sua atividade. Tonini recebe a informação de Marcos que a importância dessa fase no período infantil transcende as expectativas terrestres. Por quê? Aquelas sementes lançadas na época da formação da personalidade que é até os sete anos até antes disso dizem alguns psicólogos os quatro primeiros anos marcam profundamente a criatura e a criança que vai para a casa espírita e recebe orientação evangélica e os pais complementam em casa porque só no centro uma vez por semana a gente não consegue nada. É preciso trabalhar os pais e algumas casas então tem esse trabalho junto dos pais alertando que os pais têm que dar uma continuidade nas propostas que as suas crianças recebem na casa espírita crianças e jovens é claro mas diz o Marcos para o Tonini que sementes lançadas quando chega a época mais difícil da reencarnação que é o período da puberdade da transição para o período adulto nessa transição os apelos do mundo são muito grandes e poucas casas espíritas hoje tem mocidades tem grupos de jovens exatamente porque o mundo tem um apelo muito grande hoje baladas internet MSN enfim por aí a fora mas diz o Marcos se a semente foi lançada muitas vezes nós conseguimos evitar que um homem que um jovem se comprometa diante de alguma circunstância da vida porque a semente estando lançada nós conseguimos ativar a lembrança dele para aquele ponto da lição e às vezes com isso conseguimos evitar um mal maior ou até evitar o mal mas Tonini observa que há outras mulheres na sala espíritos que estão observando a aula e ele pergunta o que é e ele diz Marcos diz que estas mulheres faliram na tarefa de educar os seus filhos e agora estão se preparando novamente na vida espiritual observando o que se deve fazer com as crianças para em voltando a terra e serem mães novamente se preocuparem mais com a educação com o processo educativo das crianças muito bem agora vamos voltar ao salão principal para falar de um equipamento daqueles todos que nós vimos lá nós não sabemos que equipamentos tem na vida espiritual mas esse os espíritos contaram naquele livro de vibrações ou naquela urna de bilhetinhos que tem sempre a entrada do salão de palestras da casa espírita o livro ou bilhete no caso aqui é um livro as pessoas anotam nome e endereço não é isso? pedindo o que? normalmente a ajuda dos espíritos para aquele nome para a pessoa que está naquele endereço eu costumo dizer que nenhum político atende pedidos num abaixo assinado com uma única assinatura ele só vai se mexer quando tiver um número muito grande de assinaturas até para que possam voltar nele futuramente na vida espiritual a interseção funciona mais ou menos assim às vezes me pedem para colocar o nome de uma pessoa no livro eu coloco mas qual é o meu grau de envolvimento com aquela pessoa? o ideal é que a própria pessoa interceda quer dizer aquela que tem um nome que a pessoa conhece que sabe que precisa faz a interseção por quê? quando ela faz isso ela coloca toda a sua energia e por que eu estou dizendo isso? porque vocês podem pensar o seguinte mas qual é o critério dos espíritos para detetar quem precisa mais e quem precisa menos não é quem precisa mais e quem precisa menos o critério o critério é da intensidade de méritos e deméritos o aparelho é passado porque nem todos os espíritos tem essa percepção eles precisam alguns deles precisam de aparelhos quando o aparelho passa sobre o livro salta na tela a energia do pedido feito por alguém aparece um nome lá dá para ler o nome não interessa aqui qual foi o nome fictício aparece o nome de uma pessoa Tonini pergunta mas por que esse nome está aparecendo? porque a pessoa que gravou ali o pedido não era o que está no nome o que está lá registrado mas a pessoa que gravou o nome da pessoa necessitada fez isso com tal intensidade que aquilo salta aos olhos no aparelho o dispositivo é para isso vamos ver na próxima cena uma imagem ampliada o nome está bem claro ali eles descobrem que a pessoa que fez o registro está presente naquela reunião naquela reunião naquele dia e eles vão até ela para investigar o problema e ver o que é possível fazer quem registrou o nome do senhor Antônio que está aí o nome qualquer não tem nenhuma referência pessoal foi a mãe dele a mãe está preocupada porque a mulher o abandonou com os filhos ele cuida dos filhos agora mas está desacorçoado da vida está pensando em se matar e a mãe percebendo isso fez um pedido ela não consegue demover o filho dessa situação já tentou de tudo mas agora pede aos amigos espirituais que façam alguma coisa e logo em seguida um espírito se aproxima para consultar a tela mental desta mãe que está lembrando do filho e os espíritos vão tentar fazer alguma coisa assim a pedido dela o mérito é dela a necessidade é do filho dela e eles vão ver o que é possível fazer é claro em toda ajuda tem uma recomendação das lições de Jesus primeiro nós temos que nos ajudar depois o céu ajuda ajuda-te e que o céu ajudará mas como a mulher a mãe da pessoa fez um pedido com muita intensidade os espíritos vão fazer o que é possível muito bem agora chegou o momento dos passes lá na sala de passe é que vamos observar um outro fato no canto lá à esquerda tem uma pessoa pensando em tudo menos no que está acontecendo ali e mais no centro das pessoas que vão tomar o passe está uma jovem que sai levemente do corpo e podemos perceber isso pelo laço que une seu perispírito ao corpo de carne o que Marcos explica ao Tonini diz que o passe ele é de um teor de energia que penetra o nosso corpo mas se o perispírito sai um pouquinho por esforço da prece da concentração de quem vai tomar passe o perispírito praticamente absorve todos os recursos e quando volta a se justapor ao corpo de carne consegue fazer um efeito melhor mostrando mais uma vez a lição de Jesus a cada um segundo as suas obras enquanto o homem no canto à esquerda da imagem não está preocupado com nada está tomando passe automaticamente a jovem está fazendo uma oração naquela hora isso dilata um pouco o perispírito ele nem talvez tenha saído tanto do desenho no desenho que está sendo mostrado o perispírito talvez não tenha saído tanto do corpo isso foi um exagero de desenho para mostrar que o perispírito às vezes se dilata ou às vezes sai um pouquinho só para mostrar isso terminado o passe vamos lá uma passadinha lá num ambiente onde estão as garrafas d'água com os nomes e os espíritos estão magnetizando a água colocando ali recursos que podem servir de medicação para aquela pessoa cujo nome está estampado na garrafa naturalmente os espíritos investigam as necessidades e colocam ali recursos compatíveis com méritos e deméritos de cada um para que cada garrafa tenha a sua contribuição adequada ao seu problema orgânico muito bem a reunião está quase encerrando e o responsável pela equipe médica dá mais algumas informações ali ao Tonini e logo em seguida a reunião termina mas começa uma outra tarefa nessa casa espírita existe o atendimento fraterno depois da reunião pública porque as pessoas que vão aproveitam a ida e na saída já fazem o atendimento fraterno o companheiro que vai fazer o atendimento fraterno já está a postos fazendo a sua leitura de preparação a sua oração e três espíritos estão designados para ajudá-lo a responsável por essa por essa equipe é uma mulher é o espírito de melhor percepção melhor sensibilidade os outros também cooperam muito bem a primeira pessoa que é atendida é um senhor que tem alguns problemas orgânicos já instalados no corpo físico e a imagem mostra que esta mulher essa espírito esse espírito que é mulher está vendo dentro do organismo dele exatamente onde está o problema ela sabe onde está o problema intui o atendente fraterno para avisar o companheiro que ele precisa consultar o médico de sua confiança porque o problema já está instalado no corpo físico pode ser que precise de uma cirurgia mas isso o médico terrestre vai avaliar do lado dos espíritos ela está observando que a lesão do outro lado está observando a lesão e vai contribuir fluidicamente para que isso melhore também era a primeira vez que o senhor está indo que o senhorzinho estava indo ao centro espírita recebe uma intuição da atendente ele o atendente fraterno aliás para que oriente essa pessoa para vir nos dias de tratamento de passe por algum período em função do problema mas que ele não dispense o tratamento médico muito bem agora uma outra pessoa entra é uma jovem bastante desesperada ela está numa espécie de obsessão desesperada ela não tem maiores sintomas no organismo físico mas do ponto de vista psicológico ela está bastante alterada essa mulher chefe de equipe observa o psiquismo lá no fundo para saber o que está acontecendo e identifica imediatamente o problema ela está ligada a uma entidade que a persegue está do lado de fora não foi autorizada a entrar ela identifica esse problema e oriente o atendente fraterno para dizer a ela que comece também um tratamento de passes e também vai colocar o nome dela para o tratamento da desobsessão porque ela está com uma influência perniciosa alguém poderia perguntar mas que problema é esse? é o marido dela dessa encarnação não ela nem casou é o marido da outra encarnação que ela abandonou e esse marido não perdoou-a ela já está encarnada outra vez e o marido a persegue isso nos leva a muitas reflexões há sintomas que não sabemos as causas mas elas às vezes são profundas estão lá em outras vidas e os sintomas estão começando a aparecer por sorte ela procurou a casa espírita vai ser orientada vai estudar vai fazer cursos vai entender a proposta de Jesus e em se modificando vai ajudar o marido a se modificar mas por enquanto essa tendente manda entrar o espírito obsessor do passado o marido entra feroz querendo agredir mas é impedido disso e ela conversa com ele dizendo que as coisas vão se resolver de alguma forma ela vai perceber o erro ela vai se modificar o livro não fala da solução do problema mas isso acontece muitas vezes em muitas casas espíritas as pessoas chegam não sabem o que está acontecendo os encarnados também não mas propõem o conhecimento da doutrina e também do evangelho de Jesus para mudar comportamentos é isso que vai ajudar a mudar os outros muito bem a reunião está terminando e agora os espíritos saem em caravana porque aqueles nomes e endereços registrados muitas vezes não estiveram presentes na reunião portanto equipes de espíritos saem agora da instituição cujas portas se fecham para os encarnados que vão para suas casas dormir mas os espíritos continuam em ação agora volitando levam alguns espíritos necessitados para colônias outras duplas de trabalhadores vão até lares cujos nomes e endereços foram colocados no livro ou naquele bilhetinho despretensioso que a gente colocou na urna nada disso deixa de se levar em conta por uma questão de respeito dos espíritos à casa que trabalha em nome do Cristo em nome do Cristo em nome do Cristo em nome do Cristo